Olá mais um bom dia com oração para vocês estamos aqui todos os dias refletindo sobre a palavra de Deus orando e questionando a Deus onde podemos melhorar e dizendo para Deus o que esperamos dele porque Deus não se importa de você pedir coisas a ele ele só quer que você realmente queira cumprir as condições para cada uma das promessas que ele tem sobre a sua vida hoje eu gostaria de te pedir antes da gente meditar na palavra de Deus se inscreva no meu canal e toque no sininho para ser notificado sobre cada postagem que faço diariamente e assim estaremos juntos refletindo sobre Deus frequentemente diariamente quero ler com você hoje o texto de Lucas capítulo 22 a partir do verso 54 que diz assim então prendendo levaram para a casa do sumo sacerdote Pedro os seguia a distância mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele Pedro sentou-se com eles uma criada o viu sentado ali a luz do fogo olhou fixamente para ele disse este homem estava com com Jesus mas ele negou mulher não o conheço olha a situação Jesus está sendo preso Jesus vai ser julgado e finalmente e injustamente será condenado e então Pedro está à distância olhando aquela cena aí estava frio e então acenderam uma fogueira Pedro vai para perto da fogueira quando ele fica perto da fogueira a claridade bate no seu rosto no meio da escuridão a claridade revela quem ele é e uma criada diz olha você era discípulo de Jesus ele fala não sou não vem uma segunda pessoa e fala você é discípulo de Jesus ele fala não você tá enganado em uma terceira pessoa e diz você era discípulo de Jesus você fala igual a ele e Pedro vai dizer com a cara mais lavada vai dizer eu não tenho nada a ver com esse homem eu não o conheço eu não estava entre os discípulos dele nessa hora o galo canta e Pedro se lembra de uma profecia de Jesus que disse assim olha antes que o galo cante você me negará três vezes qual é a grande questão que eu quero ressaltar aqui a grande questão é que um homem que andava com Jesus um homem que viu milagres de Jesus um homem que é comeu dos pães que foram multiplicados um homem que viu morto sendo ressuscitado um homem que viu cego de nascença vendo teve a cara de pau de negar Jesus e a gente pergunta como é que pode isso o que aconteceu para ele fazer isso a resposta está aqui quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele Pedro sentou-se Pedro procurou acomodação confortável Pedro procurou acomodação com pessoas Pedro procurou o aquecimento que o mundo poderia dar Pedro procurou fugir das suas friezas das suas dificuldades das suas limitações das suas chateações das geladeiras que produziam muito frio sobre o seu interior e nesse momento que Pedro procura calor porque está com frio é que é revelado quem ele é e é nesse momento que as pessoas vão dizer para ele que ele é um servo de Deus que ele é um servo de Jesus e ele vai negar Jesus a gente é igualzinho na vida a gente tem algumas situações em que a gente fica a gente fica meio sozinho fica com frio fica com dificuldade fica com carência e então a gente procura aquecimento aquecimento nas palavras das pessoas aquecimento na afirmação das pessoas aquecimento na conjuntura de relacionamento que a gente vai criar a gente busca aquecimento na aprovação das pessoas para quem nós somos e é nessa hora que nós queremos essa aprovação das pessoas esse aquecimento essa concordância das pessoas que a gente esquece quem a gente é em Cristo que a gente esquece quem Cristo quer que sejamos que a gente esquece que a gente esquece de ser uma autoridade de Deus vivendo nesse mundo debaixo do governo de Deus e crendo que Deus há de nos abençoar independente da circunstância ou da dificuldade que a gente viva esse momento é o momento que o grande homem de Deus que viu tantos milagres do Senhor ele procura no meio do mundo um aquecimento para a vida dele uma concordância uma paz um um favorecimento é nessa hora que você procura oportunidades favorecimentos da vida que as que você vai encontrar pessoas e circunstâncias que vão te homologar que vão te aprovar que vão te impulsionar mas que vão rejeitar a tua fé vão rejeitar a tua crença vão rejeitar o teu temor vão rejeitar a tua esperança vão rejeitar a tua comunhão com Deus vão rejeitar o teu serviço para Deus será que você não está procurando aquecimento em alguma pessoa ou em algum ambiente ou em algum grupo social e por conta disso você está rejeitando o teu Deus e por conta disso você está rejeitando o teu Senhor e por conta disso você está negando o teu Senhor abre o Senhor abre o olho às vezes a gente quer aprovação de uma namorada e ela se torna um diabo na nossa vida às vezes a gente quer uma aprovação de um amigo e ele vira um demônio na nossa vida às vezes a gente quer aprovação do trabalho e aquilo vira um inferno na nossa vida às vezes nós queremos aprovação social nós queremos prevalecer, ter dinheiro e poder dizer olha, eu sou bem sucedido e isso se torna uma enfermidade na nossa vida cuidado porque não é o aquecimento do mundo, a aprovação do mundo a bênção do mundo que vai mudar a tua história se o mundo não quiser te aprovar, que pena mas se Deus te aprovar, vitória você terá cuidado cuidado para não estar procurando a aprovação de quem significará a tua negação ao Deus que te ama e que tem um plano para a tua vida vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um bom dia com oração derrama do teu poder sobre nós coloca a tua bênção sobre nós pai que cada pessoa que ora comigo agora seja revestido de autoridade de poder, de fé de esperança no Senhor que cada um de nós creia de todo o coração no Senhor que cada um de nós viva uma vida bela à luz da tua palavra em nome de Jesus oramos amém querido, que bom falar com você e mais um bom dia coração queria te incentivar a se inscrever no meu canal a tocar no sininho para ser notificado e queria te pedir mais copia o link desse vídeo e manda para todos os seus grupos de whatsapp, de instagram de facebook me ajude a chegar mais longe falando do amor de Deus obrigado e amanhã a gente está de volta com mais um bom dia coração até lá com tantos apps sem filtro por aí trazer uma patrulha de conteúdo para o seu filho pode salvar o dia como o Noggin aplicativo de vídeos do Nick Jr as crianças assistem seus desenhos favoritos e livre de propagandas para você ficar bem tranquilo legal elas aprendem brincando você pode baixar o app e fazer o teste grátis por 7 dias disponível na App Store e no Google Play e no Google Play